Hoje a nossa aventura é aqui no pesqueiro Feltrin Aqui em Nova Odessa Vai ser emoção na vara de mamu Vai ver só as brigas Hoje vai ser briga para arregaçar mesmo Porque eu estou meio cansado Não sei como é que eu vou fazer Mas vou ter que precisar de ajudante Para ajudar a segurar os peixes Aqui tem peixe grande Vem com a gente Vem com a gente Eu sou pescador De vara de mão Meu pai e minha mãe Foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família Amar a natureza Foi Deus quem fez os rios Os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu visquei Primeira pia para Com essa peça rara A tradição não para Duas belinas pescador Bom dia Bom dia Vamos colocar aqui pessoal Uma linha Eu estou com uma linha aqui 0,80 milímetros E eu acho que é muito fina Então eu vou pôr ela dupla Para corresponder Para uma linha 120 milímetros De um 120 milímetros por aí De uma linha de 1.20 Que é a mesma coisa Então Aqui ó Vou colocar uma linha um pouco comprida Vou colocar Aqui ó Desse tamanho É Eu vou amarrar aqui ó Olha o tipo de nó que eu dou Passei aqui Agora passa aqui Nessa argolinha ó E puxa a linha principal Pronto Travou Vou pôr a linha dupla Então eu vou Passar umas voltas aqui Deixa eu pôr a mão atrás E me ver Aí Aí Amarrei aqui ó Pronto Pronto Agora se uniu Vurou uma linha só Vamos lá Vamos lá Vamos pôr o anzol Olha o tamanho do anzolzinho Que a gente vai pescar ó Olha quase o tamanho da mão Esse aqui é o que Carlos? 8 barra 0? 10 10 barra 0 Vamos tentar tirar a farpa dele Rapaz duro tenta tirar a farpa dele Vai pegar os peixinhos aí Para poder E para disso Vê se pega uma silapinha Não solta Não solta Esse é um alicate gigante Para tirar a farpa É aqui já ficou mais fácil Agora vamos pôr Você já alivinou nada Vai vai mano Foi uma boia assim ó Olha Olha Foi uma boia dessa É assim o pescador é assim ó Agora eu vou amarrar aqui ó A linha Que bom Que bom Nossa alivada ó Olha que acabamento de novo ó Acabamento da hora Agora cadê meu alicate Agora vamos cortar aqui ó Agora vamos cortar aqui ó Bacana né Agora Colocar esse pedinho da boia Isso aqui ó Isso aí é para pegar pirarucu É Pirarucu É Pode também entrar aqui Uma pirarada Que tem pirarada boa aqui viu Então Detá vamos lá Tá Car pengensse Seros Slósos Seros Teros Amor Seros Perio São Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Tá lá, tá lá, tá lá, vai Bringa, bringa, bringa Aê, garoto Aqui, na varbo, estamos aqui? Estamos aqui, estamos aqui Mais bonito até agora É pra trás, pra trás Aê, varinha de bambu, eu sabia que ia sair um Não mambeia? Nunca a linha, tá? Tá na mão Aê, agueiro, valeu Olha aí, agueiro Olha aí Olha a varinha, a varinha dele, ó Olha aqui Ele pegou uma vara grande, rapaz, olha Parabéns, agueiro Seguinte Nós estamos falando da dentição do peixe Para as crianças tomarem cuidado Porque todos, tambaqui, tambacu Patinga, pacu, tudo tem dentição Então, é nossa obrigação Dar essa dica pra vocês Não conseguia gravar, Edivaldo É peixe puxando lá, peixe puxando aqui O lugar é muito bom, né? Tá bom E agora, graças a Deus Entrou um peixão Na vara de mão De bambu Vamos mostrar o peixe, Edivaldo? Vamos lá Saca o bicho aí Olha aí, que bacana Olha o tamanho do azol Vocês falam que é pequeno Vocês falam que o azol é grande Olha aí Olha o tamanho da boca Olha só Fica paradinha, Edivaldo Olha que margem fantástica E olha pra vocês Do canal 2 Belina Pescador Show